hoje é sexta-feira dia sete de junho está no ar mais uma edição do Jornal da Onda. Bom dia Roseli, bom dia Jonathan. Bom dia Edgar, bom dia Jonathan, bom dia a todos. Bom dia Roseli, bom dia Edgar, bom dia a todos os ouvintes. Estamos ao vivo pelas nossas mídias sociais, você acompanha o Jornal da Onda em imagem no Facebook barra Onda Oeste FM oficial e também no seu celular através do nosso aplicativo. Também em nosso canal no YouTube, no nosso site Onda Oeste FM ponto com ponto BR e no FM cem vírgula três. E vamos aos destaques desta edição. Vereador Luiz Henrique da cidade de Arcos passa do ar oitenta por cento do salário para instituições da cidade. Luiz Henrique é o autor do projeto que reduziu o salário dos vereadores, prefeito, vice e secretários. Estelionatários clonam cheques da Prefeitura de Passos. Empresário é preso por receptação de gado em Passos. Polícia militar deflagra mega operação para combate ao tráfico, homicídio e roubo no centro-oeste de Minas. Presidente Jair Bolsonaro sanciona nova lei sobre drogas. Lula e ex-ministros são acusados de receber propina e viram réus. Deputado protocola projeto batizado por internautas de lei Neymar da Penha. Agora, no Jornal da Onda. Esta meia hora do Jornal da Onda tem o oferecimento. Cicrede, gente que confere a cresce. Conte com quem oferece soluções financeiras adequadas para cada momento da sua vida. Abra sua conta no Cicrede. Esta meia hora do Jornal da Onda tem no oferecimento. AP Agrícola, agora de novo endereço. Rua Doutor João Alberto, número quinhentos e trinta e três, bairro Nova Esperança, em Piuí. Telefone trinta e sete, três três sete um quarenta zero quatro, trinta e sete, três três sete um, dezessete oitenta e dois. Conte com a AP. Jornal da Onda. Agora são oito horas e trinta e três minutos. Eh, vamos falar da cidade de Arcos. Vereador Luiz Henrique passa do ar oitenta por cento do salário para instituições filantrópicas da cidade de Arcos. Ele é o autor do projeto que reduziu o salário dos vereadores, prefeito, vice e secretários. Acompanhe a reportagem. Acompanhe a reportagem. Acompanhe a reportagem. Acompanhe a reportagem. A Câmara de Vereadores da cidade de Arcos, Luiz Henrique, mais uma vez surpreendeu a população de Arcos. Depois de propor e ter aprovado o projeto que reduziu em oitenta por cento salário dos vereadores para a próxima legislatura, o vereador tomou mais uma atitude. Ele se antecipou e vai doar a partir de agora oitenta por cento do seu salário para entidades da cidade. O vereador falou ao Jornal da Onda. Bom dia, Edgar, bom dia aos ouvintes da Rádio Onda Oeste. Eh eu sou o vereador Luiz Henrique da cidade de Arcos, autor do projeto de redução dos subsídios dos agentes políticos do município, projeto esse que teve uma repercussão nacional e internacional e seguindo a minha linha de coerência, minha linha de seriedade, nada mais justo, já que a lei não me permite que eu reduza eh o valor do meu subsídio neste mandato, somente pro próximo, então se eu acho que o salário eh está fora da realidade pro próximo mandato e eu não posso reduzir o meu não posso devolver os cofres públicos, nós tomamos uma atitude que eu vou retirar oitenta por cento dos meus subsídios e doarei pra entidade de Arcos. Durante os próximos três meses, contando a partir do dia trinta de junho, o asilo Pousada dos Bertos receberá oitenta por cento do salário do vereador Luiz Henrique, o que corresponde a cerca de quatro mil reais por mês. O vereador Luiz Henrique afirma que a cada três meses uma entidade estará recebendo esse valor. Eh começarei com o asilo, tá? Os próximos três meses o asilo receberá algo em torno de treze mil reais, posteriormente outra entidade por três meses. Então, eh pode parecer eh uma atitude política, só que eu retirar eh quatro mil do meu bolso e fazer a doação eh por questão ética, por questão moral. Então, eh eu espero que esse dinheiro seja bem investido eh na entidade de Arcos. Luiz Henrique disse ainda e espera que outros agentes políticos do Brasil adotem essa medida. Também espero, peço a Deus, que essa ideia se propague, pelo menos nas cidades de médio e pequeno porte que correspondem a oitenta por cento das dos municípios brasileiros, cidades abaixo de cinquenta mil habitantes. Que os agentes políticos sejam eh agentes pra somar com a população, tá? E não pra viver disso. Então, eu tô sempre à disposição, um abraço aos ouvintes da da Rádio Mando Oeste, um abraço a todos Jornal. Oito horas, trinta e sete minutos. Só fazer uma colocação aqui, registrar e parabenizar o vereador Luiz Henrique, porque ele propôs a redução dos salários dos vereadores, prefeito, vice- prefeito e secretários do município de Arcos para a próxima legislatura. Então, ou seja, até a próxima legislatura, ele que propôs estaria recebendo o salário integral. Só que não, agora ele cortou na própria carne, né? E está doando o percentual que foi aprovado de oitenta por cento do salário que ele receberia para entidades da cidade. Aí é digno de aplauso. Com certeza. É, quando nós noticiamos aqui, vem acompanhando esse caso, algumas pessoas comentavam comigo, ah, mas o vereador tá fazendo um projeto para os próximos vereadores e ele tá se aproveitando agora, né? Mas aí agora ele veio e cortou na própria carne, aí sim merece o já merecia o o nosso reconhecimento pela proposta que ele fez, mas mais agora por ter cortado na carne e tá se desfazendo do próprio salário que ele recebe eh pra doar pras entidades. Aí é digno de elogio. Oito horas e trinta e minutos. Vamos falar agora da cidade Passos, a prefeitura de Passos teve cheques de sua conta do Banco do Brasil clonados. Os estelionatários tentaram fazer o pagamento de pelo menos cinquenta boletos em duas lotéricas da cidade. O prejuízo para as lotéricas somente de oito cheques que foram recolhidos pela prefeitura já seria superior a trinta e cinco mil reais. O golpe começou a ser descoberto quando o proprietário de uma lotérica antes de formalizar o pagamento de boletos desconfiou dos pagamentos e ao questionar o cliente pagador este correu. O proprietário da lotérica mostrou os cheques para o secretário municipal de planejamento e o secretário da fazenda de Passos. Como a prefeitura raramente faz a utilização de cheques, ele estranhou e pediu que lhe fosse enviada a foto dos títulos. Apesar da boa qualidade da impressão das folhas de cheque, a clonagem era grosseira, pois entre as evidências da falsificação, em vez do CNPJ da prefeitura de Passos, constava um CPF. Imediatamente, o secretário avisou para os correspondentes financeiros da Caixa Econômica Federal, agências bancárias, o décimo segundo batalhão da polícia militar, associação dos municípios do médio Rio Grande Ameg, postos de gasolina e outros. Oito horas e trinta e nove minutos. A polícia civil de Passos prendeu um empresário de quarenta e nove anos de Passos pelo crime de receptação. Na fazenda do Pacense foram localizadas nove cabeças de gado que haviam sido furtadas no mês de maio na zona rural do município. Após ser ouvido, o ator, o autor, perdão, pagou fiança e deve responder em liberdade. De acordo com o delegado regional Marcos Pimenta, há cerca de quinze dias foi denunciada um furto, foi denunciado um furto em uma fazenda, tendo sido levadas onze cabeças de gado. Durante a investigação da equipe da polícia civil, foi apurado que os animais poderiam estar na fazenda do empresário. Nós fomos até a fazenda do suspeito com a vítima que identificou nove dos onze animais que foram furtados de sua fazenda, que fica a cerca de trinta quilômetros de distância, contou o delegado. O delegado disse que o receptador alegou que os animais apareceram em sua fazenda. Nós estranhamos uma vez que as fazendas ficam muito distantes uma da outra. Demos voz de prisão em flagrante por crime de receptação. Testemunhas alegaram que os animais estavam nesta fazenda há cerca de quinze dias, o que confirma as informações, pois além de os animais terem sido reconhecidos pelo dono, as datas batiam. Ele pagou fiança e vai responder em liberdade, disse o delegado, acrescentando que receptação é crime. E está previsto no artigo um oito zero do código penal. Para quem acha que comprar ou vender produto de furto não dá nada, está enganado. Tanto quem vende quanto quem compra pode ser preso e a pena prevista é de até quatro anos de prisão. Nós continuaremos desempenhando as funções em diversas ações de combate à prática de crimes no campo. Finalizou o delegado. Você, próximo da notícia, Jornal da Onda. Oito horas quarenta e um minutos, vamos falar agora do centro-oeste de Minas. A polícia militar de Minas Gerais deflagrou nessa quinta-feira ontem a mega-operação Alferes no centro-oeste de Minas. Os militares participam de ações em Divinópolis, Nova Serrana, Formiga, Bom Despacho, Pará de Minas, Itaúna, Pitangui e em mais outras cinquenta cidades que são cobertas pela sétima região da polícia militar. Serão vinte e quatro horas de trabalhos ininterruptos. Conforme a PM de Divinópolis, o objetivo é combater o tráfico de drogas, o porte ilegal de armas, o roubo de veículos, entre outras modalidades criminosas. Blitz e fiscalizações são realizadas em pontos estratégicos de Divinópolis. A ação marca os duzentos e quarenta e quatro anos de atuação da Polícia Militar de Minas Gerais que é celebrado no próximo domingo. Oito horas quarenta e dois minutos. Um projeto que cria programa de paz na escola foi aprovado em segundo turno pelos deputados pelos deputados estaduais em Minas Gerais. Também foram aprovados em primeiro turno proposta que garante exame de mapeamento genético a mulheres com alto risco de desenvolver câncer de mama. Confira a reportagem de Luiz Felipe Balona. Notícias da Assembleia. Proposta que busca garantir a qualidade do ambiente escolar está pronta para sanção do governador. O projeto que cria o programa paz na escola recebeu aval definitivo do plenário nesta quarta-feira. Os parlamentares aprovaram ainda outros onze projetos de lei em primeiro turno na mesma reunião. De autoria do deputado Carlos Pimenta do PDT o programa paz na escola pretende prevenir e enfrentar situações que gerem violência na rede estadual de ensino e ainda fortalecer a tolerância, a solidariedade e o respeito nesses espaços. Para o parlamentar a escola precisa voltar a ter um ambiente de tranquilidade. O que a gente menos está tendo nas nossas escolas é paz. Paz para os alunos, paz para os professores, paz para os pais, escolas invadidas, massacre nas escolas brasileiras, barburras de pessoas jogando cadeiras, agredindo professores. Então o projeto ele visa tudo isso, mas mais do que isso, é um projeto que vai fazer com que haja uma interação entre a comunidade escolar, professores, serventuários, alunos com as famílias. O texto agora depende da sanção do governador para virar lei. E os parlamentares também votaram outros onze projetos em primeiro turno e a saúde da mulher está no foco de algumas dessas iniciativas. Esse é o caso do projeto do deputado doutor Wilson Batista do PSD que garante o exame de mapeamento genético para mulheres com alto risco de desenvolver câncer de mama, como nos casos em que mãe, irmãs ou avós da paciente já tiveram a doença antes dos cinquenta anos. Outra matéria que envolve a mulher é o projeto da deputada Ione Pinheiro do Democratas. O texto aprovado busca reforçar a saúde da mulher detenta no estado. Na forma como passou o projeto inclui na lei estadual que trata da assistência integral à saúde reprodutiva do homem e da mulher que as internas do sistema prisional do estado também são alvos das ações de saúde previstas nessa política pública. É o que defende a deputada autora do projeto. Um número de mulheres presas muito grande teve um avanço de mais de setecentos por cento nos últimos anos. A saúde ela é garantida na constituição e em demais leis para as mulheres, mas no presídio elas estão esquecidas e é grande a incidência de mulheres muito maior do que nos homens de AIDS, infecção urinária, de hepatite C e a gente vê que elas não têm acompanhamento nenhum. Os projetos agora seguem para análise das comissões antes de voltarem ao plenário em segundo turno. Para consultar todos os projetos apreciados nesta reunião basta acessar o portal ALMG ponto GOV ponto BR da Assembleia Legislativa em Belo Horizonte Luiz Felipe Balona. Jornal da Onda e a Previsão do Tempo. Nesta sexta-feira sete de junho a previsão para Piuí região é de sol o dia todo sem nuvens, noite de tempo aberto ainda, a temperatura varia de nove a vinte e três graus, a umidade relativa do ar pode variar de quarenta e oito a noventa e sete por cento e as informações são do site Climatempo. Participe do jornalismo da Odo Oeste FM mandando sua sugestão, flagrante, foto ou vídeo para o departamento de jornalismo pelo WhatsApp trinta e sete nove oito dez dez zero três. Esta meia hora do Jornal da Onda tem o oferecimento. Se crede, gente que coopera cresce. Conte com quem oferece soluções financeiras adequadas para cada momento da sua vida. Abra sua conta no se crede. Esta meia hora do Jornal da Onda tem o oferecimento. A Pia Agrícola, agora de novo endereço. Rua Doutor João Alberto número quinhentos e trinta e três, bairro Nova Esperança, em Piuí, telefone trinta e sete três três sete um quarenta zero quatro, trinta e sete três três sete um, dezessete oitenta e dois. Conte com a AP, Jornal da Onda. Oito horas quarenta e sete minutos. O presidente da república Jair Bolsonaro sancionou uma nova lei sobre drogas. Acompanhe a reportagem com Renata Garcia. O presidente Jair Bolsonaro sancionou nesta quinta-feira a nova lei sobre drogas. Ela altera o sistema nacional de políticas públicas sobre drogas, responsável por coordenar medidas relacionadas a prevenção ao uso de psicoativos, a atenção à saúde de usuários e a repressão ao tráfico. A nova legislação já está valendo. Entre as modificações estabelece ações mais rígidas contra o tráfico de entorpecentes, prevê a internação involuntária de usuários de drogas para desintoxicação e reforça o trabalho das comunidades terapêuticas, unidades que acolhem dependentes químicos que buscam voluntariamente por tratamento. Autor do projeto de lei, o ministro da cidadania, Osmar Terra, afirma que este é o momento para mudar a realidade do país. Embasa o decreto para se traçar uma política efetiva de combate, de enfrentamento, com maior rigor contra o tráfico de drogas e também garantindo um tratamento mais eficaz daquelas pessoas que precisam. É um conjunto de ações que tem impacto enorme para resolver ou pelo menos para amenizar essa trágica realidade que a gente vive das drogas. Segundo o secretário de cuidados e prevenção às drogas do ministério da cidadania, Quirino Cordeiro, a lei reforça a política já executada pelo governo federal, que fortalece as comunidades terapêuticas e promove a abstinência no tratamento de dependentes químicos. Acaba alinhando a lei de drogas com a política nacional sobre drogas que foi recentemente publicado pelo governo federal. Com isso, as ações no cenário de drogas, ações de repressão, prevenção, tratamento, cuidado e reinserção social ganham mais potência com a necessidade que hoje nós temos de fazer frente ao grave cenário das drogas que temos no país. A política nacional sobre drogas é desenvolvida em conjunto pelos ministérios da cidadania, saúde, justiça e segurança pública e da mulher, da família e dos direitos humanos. Mais informações em cidadania ponto gov ponto BR. Reportagem Renata Garcia. Oito horas cinquenta e um minutos, Lula e ex-ministros são acusados de receber propina e viram réus. Confira a matéria com Renê Almeida. A décima vara da Justiça Federal de Brasília aceitou nesta quinta-feira a denúncia do Ministério Público Federal e tornou réu o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Os ex-ministros Antônio Palocci e Paulo Bernardo e o empresário Marcelo Odebrecht também viraram réus num esquema de propina. Na ação, Lula, Palocci e Paulo Bernardo são suspeitos de terem recebido sessenta e quatro milhões de reais da construtora Odebrecht em troca de favores políticos. Segundo a acusação, a empreiteira prometeu propina a Lula em dois mil e dez para ser favorecida em decisões do governo. O MPF afirma que a contrapartida da Odebrecht seria a liberação de um bilhão de dólares em empréstimos do BNDES para obras em Angola. A construtora contratada pelo país africano teria então captado parte dos valores no Banco Nacional. Agência Rádio Web. Com informações de Brasília, René Almeida. Jornal da Onda, você, você, próximo da notícia. Oito horas, cinquenta e dois minutos. Olha, eh, muitas pessoas devem tá acompanhando aí esse caso do jogador Neymar que está sendo acusado de estupro, né? Ele se encontrou com a brasileira no exterior e tá sendo essa brasileira e tá acusando ele de a ter estuprado. Então, o que que acontece? Um deputado, o deputado federal Carlos Jordi do PSL do Rio de Janeiro, ele protocolou na Câmara dos Deputados um projeto de lei que agrava a pena de denunciação caluniosa de crimes contra a dignidade sexual. Caso o projeto seja aprovado, pessoas que fizerem acusações mentirosas sobre crimes de estupro, por exemplo, poderão ter a pena aumentada em até um terço. O projeto de lei está sendo proposto dentro do contexto da suposta agressão sexual que o atacante Neymar da seleção brasileira e do Paris Saint-Germain teria cometido contra a modelo Nájula Trindade Mendes Souza. Um vídeo mostrando a modelo agredindo o jogador fez com que grande parte dos internautas nas redes sociais se colocassem a favor do jogador. Em entrevista, o deputado informou que já tinha a intenção de apresentar este projeto, mas ele seria protocolado depois das pautas econômicas, que são prioridades para a retomada do crescimento e geração de emprego no país. Contudo, o caso envolvendo o jogador Neymar levou sua equipe a priorizar este projeto de lei. Denunciações caluniosas já são graves e absurdas por si só, mas quando envolvem estupro, destroem a vida do acusado porque não existe crime mais objeto do que esse. E isso deixa todo mundo indignado, disse o parlamentar. Sem dúvida alguma, o momento atual foi determinante para que apresentássemos o projeto de lei em Mendo. No Twitter, a proposta de Jordi provocou a reação de internautas que interagiram com o poste e o batizaram de lei Neymar da Penha, em referência à lei Maria da Penha que criou mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher. Oito horas cinquenta e três minutos. Roseli, hoje é dia sete de junho. Dia da liberdade de imprensa. É, que essa liberdade se perpetue pra que possamos estar sempre aqui trazendo informações pra você, notícias aqui no Jornal da Onda e em todos os veículos de comunicação. E deixa eu mandar abraços aqui pra quem tá com a gente aqui acompanhando ao vivo no Facebook, na nossa página, um abraço pro Lazim Martins, o Lazim da Semig, que está aí, ele falou a cidade que ele tava aqui, mas sumiu aqui no Facebook aqui, mas ele tá aí passeando. No Goiás. É em Goiás? Ah, no estado de Goiás. Lazim, um abraço pra você, grande parceiro e companheiro nosso aqui da Onda Oeste FM, tá sendo aqui no nos informando, nos passando algumas notícias, fazendo críticas pontuais, isso é muito importante pra nós. Um abraço, um bom dia, bom proveito pra você. Eh, a participação também aqui da da nosso ouvinte, a Carla, lê aí, Roseli, está com o celular aí? Ah, Carla, a Carla Martins Lara, bom dia, Onda Oeste, que atitude desse vereador? Essa onda deveria pegar em Cláudio, Minas Gerais, onze vereadores mamando na prefeitura e metade faz nada, nada. Vou levar essa ideia pra lá. A creche mãe chica tava a ponto de fechar, pois ela funciona por doações e caiu muito as doações. Onze vereadores em Cláudio, se cada um doasse vinte por cento de seu salário, seria muito bem-vindo a creche, isso mesmo, Carla, boa ideia, né? Aí a opinião da Carla da cidade de Cláudio, um abraço pra vocês aí em Cláudio, muito obrigado pela sintonia. O Silvio Júlio, ele está dizendo aqui, bom dia, família Ondoeste. Eh, não tem como sair de casa sem antes, primeiro, pedir proteção a Deus e na sequência, ouvir a bem melhor, o Jornal da Onda. Parabéns, Silvio, um abração pra você, querido. Muito obrigado aí, que Deus continue abençoando sua família e agradecemos aí a deferência, o carinho com o nosso jornal e com a nossa emissora. Quem mais? A Devaíusa, Fátima, Silva, assistindo direto de Piuí, a nossa cidade, carinho, obrigada Devaíusa pela sua companhia. O Milton César tá dizendo aqui que o vereador de Arcos vai ser prefeito de Arcos, né? Quem sabe, né, Milton? O Lazim Martins tá dizendo aqui que ele tá em Palmeiras, no estado de Goiás. Sim, e alguns de nossos ouvintes, atendendo ao pedido do nosso jornalista Edgar Rodrigues, nos enviou áudio, nos falando que ouvem sim o Jornal da Onda, são eles, a Vitória, o senhor Oscar e também a Vera Laporte, vamos ouvir o áudio da dona Vitória, por favor, Jonathan. Tá, se eu escuto você, essa é a Vera, essa é a Vera Laporte. Olá pessoal do Jornal da Onda, a equipe toda, eu amo, eu adoro escutar o jornal. Eu não sou formada, não sou nada, sou leiga nessa área, mas eles falam assim, você não é empresário, pra que fica escutando jornal? Não sei, vai ver que na minha segunda decarnação eu vou ser jornalista, né? Então essa aí é a Vitória, obrigada pela sua sintonia, Vitória. Vitória, um abraço pra senhora, muito obrigado e claro, quem sabe a senhora vai ser uma jornalista, pode ser uma jornalista ainda, né? E realmente não precisa ser empresário, não precisa ser, ter formação nenhuma, a gente precisa estar bem informado e a senhora está certinha. Parabéns, um abraço, bom dia. Agora o senhor Oscar. Bom dia aí, né, pra vocês aí do jornal, né? Onda Oeste, né? Esse jornal é maravilhoso, eu sou o Oscar Souza, sou aqui de Vaz Bonita, município, aqui na fazenda Barra da Prata, já faz seis meses que eu ouve o jornal, todos os dias, viu? Parabéns pra vocês aí, viu? Que Deus abençoa, esse jornal é nota mil, não é nota dez, não, nota mil. Então, parabéns. Eu ouvo o jornal todos os dias, viu? Aí na FM, vendo com o radinho ligado aqui, viu? Cês fica com Deus, bom trabalho aí, sucesso, todos os dias. Tenham um bom dia, tchau, obrigado. Um abraço aí pro senhor Oscar, então, pessoa simpática aí, tá sempre ouvindo o jornal e no fundo lá gravando, tá Onda Oeste tocando lá, né? Ouvindo lá o jornal. Soroscar, um abraço pro senhor, pra toda a família do senhor, pra todos os vargianos aí, sempre ouvintes nossos, muito obrigado que Deus continue a benção da família do senhor, um abraço. E a Vera Laporte, a Vera é nossa ouvinte, não só do jornal, mas de toda a nossa programação, um grande abraço, Vera. Nossa, eu escuto vocês diariamente, jornalistas brilhantes, jornalismo brilhantes do DP1 e da Onda Oeste, nossa, mas tá aqui, ó, meus parabéns pra vocês, um jornalismo brilhante, jornalismo brilhante, jornalistas brilhantes, só poderia dar no que deu, é nota mil e três, sucesso diário, de janeiro a dezembro. E tem aqui também, eh, que veio, não veio o áudio, mas escreveu, bom dia Edgar, bom dia Roseli, bom dia Jonathan, sou a Glorinha, assisto o Jornal da Onda todos os dias, gosto muito e quero dizer também que conheço a Roseli desde criança, acho que ela lembra também de mim, a família era muito amiga do meu marido, parabéns pra todos vocês da Onda, bom dia, bom dia, Glorinha, claro que eu me lembro, né, mãe da Daniela, da Elisa, e bom dia, Glorinha, obrigada pela sua sintonia, viu? Um grande abraço. Um abraço, Glorinha, um abraço também a Vera Laporte, muito obrigado pela sintonia e o carinho de vocês aí, continue com a gente aqui no Jornal da Onda e na Onda. Aqui também na nossa página no Facebook tá o Felipe Pazzi, que é o gerente da do do Cicred aqui de Piuí, né? Que em breve vai inaugurar suas instalações, ele tá aqui mandando um abraço pro Edgar, pra Roseli e pro Jonathan. Alô Felipe, um abraço pra você e pra toda a sua equipe. Lembrando que o Cicred é o patrocinador do Jornal da Onda, né? Esta instituição financeira que já está em Piuí e em breve terá a sua sede própria aqui na Praça do Rosário. Diga, Jonathan. É isso aí, queria mandar um abraço pra turma do Cicred. Tá certo, e vai continuando mandando seus áudios, tá? Você que acompanha o Jornal da Onda todos os dias, manda um áudio falando de onde você é, se gosta do jornal, se tem alguma crítica pra fazer, isso é importante pra nós também, pode criticar, olha, essa matéria assim, foi desse jeito, sei lá, fala o que você achar, estamos aqui pra ouvir, isso é importante pra nós. Bom dia, Roseli, bom dia, Jonathan. Bom dia, Edgar, bom dia, Jonathan, bom dia a todos e um belíssimo final de semana. Bom dia, Edgar, a todos os ouvintes, obrigado pela audiência, continuem participando sempre, segunda a gente tá de volta. O que nós desejamos a você é que você tenha uma excelente sexta-feira e um abençoado final de semana junto com a família, que Deus nos abençoe e nos proteja e até segunda-feira, às oito e meia da manhã. Bom dia. Você ouviu, você ouviu, Jornal da Onda, informação, informação e prestação de serviço, Jornal da Onda. Olá, ouvintes. De segunda a sexta-feira, na Onda Oeste FM, você acompanha o Jornal da Onda. Sempre às oito e meia da manhã, trazendo as informações, notícias